Por acaso, preciso cuidar da minha barba de maneira diferente quando o clima tá quente agora no verão? Rapaziada, com o verão chegando aí, no final de ano, esse clima começa a ficar mais abafado, mais quente e algumas coisas acabam acontecendo na sua barba. Pra você ter uma região ali já bastante quente, de ter muito pelo denso, acaba que fica com excesso de suor esse excesso de suor gera um pouco mais de fungos, mais bactérias, isso gera uma oleosidade muito grande na sua pele e na sua barba e, por incrível que pareça, ela vai ficar mais ressecada do que ela já é, porque normalmente o pelo de barba é mais ressecado, né? Porque basicamente, quando você tá suando demais, a sua barba começa a entender que você precisa de menos umidade, menos oleosidade. Então ele para de soltar aquele sebo tradicional ali, que vai ali do comecinho dos fios até as pontas, hidratando um pouquinho ali a sua barba naturalmente. Então, você vai ficar bastante suado, ela vai ficar com aspecto estranho, sua pele vai ficar estranha e ela ainda vai ficar mais ressecada e mais quebradiça. E pra você evitar tudo isso também, aquele mal estar, porque realmente fica um pouco estranho você ficar com aquela barba quente, aquela coisa meio suada, você começa a se sentir mal também, conseguir manter a sua barba ali tranquilinha pro calor, a gente vai dar algumas dicas pra vocês, cara. A primeira, claro, é aquela basicona, lave a sua barba de maneira correta, principalmente com um produto específico, eu já comentei aqui sobre isso, não vou ficar repetindo toda hora, mas basicamente ele vai limpar de uma maneira correta e ideal, sem estragar a sua pele nem a sua barba demais, então ela vai dar aquela sensação legal. Então, cara, lave todo dia, se você tiver um excesso de oleosidade, lave duas vezes ao dia pra você mantê-la sempre limpinha ali, você já vai se sentir um pouquinho melhor quando ela estiver com essa sensação ali, sem estar super pesada. Nós temos nosso shampoozinho de barba aqui, que eu sempre recomendo, cara, ele é maravilhoso, tem esse balanço perfeito pra limpar a tua barba sem tirar todos os nutrientes dela, deixar ela super ressecada, sem danificar também a sua pele. Claro também que nesse sol e tudo mais, com esse ressecamento que eu comentei também, por você lavar mais a sua barba, você vai precisar de um hidratante de barba, só que não é qualquer hidratante, né? A gente sempre fala aqui que existem dois principais, que é o nosso óleo e também o nosso balmer de barba, né? Todas as marcas possíveis têm, nós temos também, eu garanto a qualidade delas aqui, mas o legal é que você utilize um balme de barba e não um óleo, mesmo com a barba um pouco mais longa. Você vai perguntar, pô, mas com isso de hidratação, por que eu não posso utilizar um óleo? Porque qualquer produto muito pesado, com excesso de oleosidade, ou que deixe a sua barba mais dura, mais fixa, mais rígida, vai acabar ajudando pra ficar quente com essa sensação estranha. Então utilize produtos mais leves. O balme quase sempre é esse produto, porque ele é um balme hidratante, ele é um cremezinho, você vai ficar, vai colocar, vai ajudar um pouquinho na sua pele e não vai travar ali a sua barba. Nós temos aqui o nosso balme também, ele é bem legal, você vai conseguir utilizar ele, vai hidratar bem, vai dar uma leve ali modeladinha na sua barba pra ele ficar ali no lugar, mas aí é um produto bastante leve, então você não vai ficar com essa sensação que tá estranho, que tá pesado e vai suar ainda mais. Sem contar, se você for ficar no sol, ele ainda protege, porque ele tem proteção contra raios UV, então ele não vai ficar mais ressecado e nem ficar naquele aspecto mais desbotado. Então ele é bem legal pra esse dia a dia, justamente no verão, então utilize produtos mais leves, menos pesados, pra você não ter essa sensação ruim e nem dar ainda mais excesso de suor e oleosidade. Uma outra coisa é utilizar um pente de barba com mais frequência, cara. Leva ele na sua mochila, ou leva no seu bolso, enfim, pra onde você for, por dois motivos. Primeiro, como eu falei, dificilmente a sua barba vai conseguir nesse período manter aquela questão de jogar o cebo do comecinho dos seus pelos, dos poros, até as pontas deles. Quando você passa um pente de barba, você consegue ir distribuindo essa oleosidade. Então até se você tiver com um suor um pouco excessivo, lá quando estiver meio oleosa, você passando o pente, ele vai tirar pelo menos um foco muito específico desse óleo, vai distribuir um pouco pra sua barba, até ajudando um pouquinho nessa hidratação. E o segundo, que nem quando o outro tá muito quente, tá muito suor, ali, tá suando demais o seu rosto também, sua barba tende a ficar mais ali rebelde. Então um pente vai sempre ajudar você a manter no dia a dia a sua barba de uma maneira minimamente correta. Nossa última dica é apare a ponta dos seus pelos com mais frequência, tanto no barbeiro, quanto se você preferir na sua casa. Porque como eu falei, vai ficar muito ressecada e muito quebradiça, ela fica mais rebelde e as pontas, por não chegar à hidratação 100%, ela vai acabar ficando mais danificada, meio pra cima, meio rebelde, com aspecto estranho. Então, com mais frequência, dá uma paradinha só nas pontas ali pra tirar esse excesso de ressecamento, faz tudo o resto que eu falei, que aí você vai ficar com o aspecto um pouquinho mais legal ali na sua barba. Rapaziada, foi isso. Um videozinho rápido pra vocês. Se você tem alguma outra dica que eu não falei aqui sobre como utilizar ali a barba, como tratar ela no calor, pra primeiro não te dar mal-estar e também pra ela ter um aspecto visual legal, comenta aí que é sempre legal, que a gente vai aprender a todo mundo junto, fechado? Não esquece de curtir, compartilhar, comentar aquela paradinha toda e, claro, segue nas nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Nude Man, e acessa nosso site pra conhecer os melhores produtos máximos do mercado. Tem muita coisa bem legal lá, de várias marcas, principalmente nossa marca própria, que eu apresentei aqui pra vocês, nosso shampoo, nosso balde, nosso óleo pura barba, que estão muito legais. Tem esse branquinho com o nosso sabonete íntimo, tem uma esfumadinha pra cabelo que já está voltando, Elixir e paciência de barba também, se você não tem barba e quer dar mais volume, mas também tem nosso Elixir. E em breve temos nosso próximo lançamento, que já já te vai contar pra vocês, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!